Mas é o seguinte, rapaziada, eu vou falar pra vocês exatamente quais são as três escalas vocês mais vão usar na hora de tá fazendo o seu som, seja música eletrônica, seja rap, trap, boom-bap, tanto faz, mano. Você sempre vai usar no máximo essas três escalas aqui, mano. Você não precisa ficar se importando com essas aqui. Lógico, elas são legais se você quiser dar uma sonoridade diferente pro seu som, mano. É interessante você usar essas aqui que eu mostrei, tá legal? Quais são essas três escalas? A maior, a menor natural e a menor harmônica. Vocês devem estar se perguntando, beleza, Multicristo, qual a diferença entre elas? Termo de vibe, vamos falar de vibe aqui, né? Qual vibe cada uma dessas escalas vai transmitir pro seu som? Porque, velho, você definindo cada uma delas aqui, você... Ah, esse som eu quero escala maior, vou usar a escala maior aqui. Quando você for compor a melodia, você vai ver que vai soar de certa forma. Ou então, você... Pô, vou escolher a escala menor natural. Você vai ver que vai soar de uma forma diferente, tá ligado, mano? A menor harmônica também vai soar diferente da menor natural. Mas essas três escalas, mano, são vastamente utilizadas, assim, na produção musical. A escala maior, rapaziada, a escala maior, ela é a escala que, poxa, todo mundo aprende antes de aprender qualquer outra escala, até mesmo em aula de teclado, mano. Se você quer aprender improvisação, mano, a primeira escala que você vai aprender vai ser a escala maior, tá ligado? Provavelmente vai ser essa escala do Pentatônica. Mas, enfim, a maior é a escala que é a mais, vamos dizer assim, ela é a raiz das escalas, tá ligado? E ela representa um tipo de humor, rapaziada. A escala maior é uma escala que tem uma vibe, uma vibe mais feliz. Eu já falei várias vezes isso aqui. Assim como a escala, os acordes, por exemplo, eles também têm, eles são conectados com essa mesma mentalidade, por exemplo. Um acorde menor, ele vai ter uma vibe mais tensa, mais triste. Um acorde maior vai ter também uma vibe mais feliz. Então, dentro da teoria musical, mano, tudo que for maior se associa, porra, a uma vibe positiva, beleza? Então, lembra, vibe positiva. E aqui a escala menor já tem uma vibe totalmente diferente. Tem uma vibe mais tensa, tensa e triste também, negativa. Então, você pensa em menos, menos, escala menor, negativo. Vibe positiva, maisinho, né? Escala maior, suave. Então, associa isso que você vai entender melhor na hora que você for escolher, tá ligado? Tchau, tchau.